Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar, além do mais aqui você aprende a cozinhar. Bom dia, uma ótima manhã para todos. Hoje você não pode perder o programa que, olha, receitas muito, mas muito legais. Só para você ter assim um gostinho, eu vou falar com o chefe Ivan de Simone. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, viu? Oh, bem-vindo, bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso em te receber sempre quando vem alguém cozinhar na nossa casa, não é uma bênção? Oh, muito bom. O Ivan de Simone. De Simone é o que? É francês? Italiano, né? Italiano, é da minha avó. De que região que é? Sabe que eu não sei te dizer direito. É por ali no meio da Itália. Oh, Glória. Ok. Você vai fazer uma receita hoje que a gente ficou encantado com a sua receita. E é um desafio, né? Porque eu quero ver se alguém consegue adivinhar do que é feito essa carne louca. Olha isso, gente. Olha a carne louca do Ivan. Ó. Olha isso, ó. É patinho? Não. É coxão duro? Não. É coxão mole? Não. Não mesmo. O que será? É a primeira carne louca vegetariana do Brasil. Exatamente. Não revela mais nada. Não vou dizer, hein? Não vou dizer. Eu quero ver se vocês adivinham. E outra coisa. Já te adianto que não é jaca. Que eu já fiz coxinha de jaca também pra caramba. Que desfia a jaca e aquele bagaço da jaca lembra o frango. Igualzinho. Né? Igualzinho. Agora essa daqui é igual a carne. É igual a carne. Quero ver. Luíta, bom dia. Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Olha só. Além desse mistério todo ali, a gente também tem uma receita hoje que só se vê por aqui. Teremos uma torta de pão francês. Olha só. Tô muito curiosa pra ver isso aí, Daniel. E também um filé de peixe assado que tá no capricho. Olha, tá no forno. Isso aí. Tá preparada? E aí, Chiang? Oi. Então? Então, você veio passear hoje aqui? Vou te ajudar, na verdade. A juntar, montar e a juntar, comer. Você sabe fazer molho branco, Chiang? Eu sei. Sabe, né? Eu sei. Você vai fazer o molho branco hoje pra mim, que eu vou ficar sentado nesse banquinho, aí você vai fazer o molho branco hoje. Mas é no capricho, tá bom? Pode deixar. Legal. Vou começar o programa nessa hora da manhã gostosa, mostrando pra você como você pode aproveitar os pães na sua casa. Eu vou fazer uma torta de pão francês, mas pode ser um pão italiano, pode ser uma mistura de pães. Pão integral, pão americano, pão francês. E a gente vai fazer essa torta gostosa. Eu tenho aqui numa assadeira, olha aqui, quadrada, retangular, pode ser um refratário. Pão francês cortado em rodelas. Nós untamos essa assadeira, porque o que eu vou colocar aqui de recheio por cima vai grudar, beleza, na sua assadeira ou no seu refratário. Então, prepare-se, tá? Se quiser forrar com papel manteiga, também fica à vontade, pode forrar, que vai dar super certo. Vamos começar a primeira receita do programa de hoje. Eu tenho aqui, pessoal, ovos mexidos ligeiramente. Eu vou acrescentar iogurte, que é o alimento da moda. É o alimento da hora. O iogurte fresco. Vou misturar com os ovos. A antiga e boa maionese já faz parte do passado. No dia do pé da jaca, no pé na jaca a gente usa a maionese. Hoje nós vamos usar o iogurte. E eu vou usar um pouco de creme de leite, que pode ser o creme de leite da sua preferência. Vou usar esse creme de leite em caixinha. E fiz aqui um molho bacana. Com esse molho, com ovos, com o iogurte e com o creme de leite, eu vou regar um pouquinho aqui o pão. Só dá aquele gostinho de umidade pro pãozinho, tá? Ó. Aqui, um pouquinho mais aqui. Isso. Agora vamos lá. Agora vem essa parte que é uma delícia. Eu tenho aqui muzzarela. Eu vou acrescentar peito de peru, presunto, lombinho, lombinho canadense, lombinho português, lombinho italiano, a nacionalidade que você quiser. Hoje eu tô usando o peito de peru, tá? Mas pode ser outro frio qualquer. Cenoura bem raladinha. Cenoura bem raladinha. E essa é uma torta, pessoal, você que trabalha fora, você que tem filho, você que tá na pressa, tá na correria, olha que delícia de torta, coisa fácil e coisa saudável. Vou colocar o que, Chiang? Cebola picada. Muito bem. Cebola picada. Ó, pra dar uma textura. Vou acrescentar, pessoal, milho verde. Delícia. Vou acrescentar ervilha. Azeitona verde. Tá aqui. Cheiro verde. Tá pegando aí o espírito da receita? Tá pegando aí, é o queijo ou presunto, um pouco de cenoura, um cheiro verde, uma azeitona, um tralala nenê, milho verde, uma ervilha. Já era. Ó, pimenta do reino. Sals. Sals. Tá? Isso aqui, pessoal, é a evolução da torta preguiçosa. É mais fácil do que a torta preguiçosa, entendeu? A torta preguiçosa, vocês conhecem aquela massa que a gente bate no liquidificador, né? E coloca todos os ingredientes. Só que eu vou, ó, não vou nem bater no liquidificador. Agora, eu só vou vir, ops, cobrindo, ó, o pão francês com as minhas delícias. Mas, não esqueça de untar, né, a forma, combinado? Ó, lembra, lembra o quê? Uma quiche, né? Não lembra uma quiche? Se o francês, se um francês me vir chamar isso aqui de quiche, ele vai ficar bravo. Se o... Se o francês me vir chamar isso aqui de quiche, eu tô, eu tô mal na fita, viu? Ó, se o jacama me vir chamar isso aqui de quiche, mas não é, é o mesmo princípio. Vamos acomodar bem. Deixa eu tirar aqui, que caiu. E a gente vai derramar agora o nosso molho. O nosso creme, né? Olha aí, com delicadeza. Vamos chegar devagarzinho até a borda. Ó. Tá? Pode acomodar um pouco com o garfo, pra esse creme entrar. Aqui, ó. Você viu como foi bom, né? A dica de hidratar um pouquinho o pão, antes de colocar todo o creme, pro creme já hidratar o pão delicadamente. Aqui já tem bastante queijo, viu? Mas se você quiser colocar um pouquinho de queijo parmesão por cima, alguma coisa assim, pode colocar. Vamos tirar aqui a minha do forno. Olha que beleza que fica, gente. Rápido, né? A base de pão francês, ó. Eu fiz com queijo, presunto, ou queijo e peito de peru. Você pode fazer com atum, com sardinha, enfim, né? O que você quiser. É a evolução da torta preguiçosa. Seis pães franceses cortados em rodelas. Eu usei pão fresquinho nessa torta, tá? Pro creme eu usei quatro ovos inteiros. Uma caixa de creme de leite, um potinho de iogurte natural, sal, pimenta do reino a gosto. Quem quiser pode pôr noz moscada. Eu não coloquei noz moscada na minha, mas na receita vai, tá? Duas colheres de sopa de milho, duas colheres de sopa de ervilha e duas colheres de sopa de azeitonas picadas. 200 gramas de queijo mozzarella ralado. Aí, né, entra a sua opção, a gente usou peito de peru ralado ou cortado bem fininho. Meia cebola pequena picada, meia cenoura ralada bem fininha. Aí sal, cheiro verde a gosto. Não esqueça de untar a assadeira com um pouco de manteiga, margarina ou mesmo com óleo. Forno 180 graus, 30 minutos. Tudo de bom, olha que delícia que fica. Torta mais que preguiçosa, a torta relaxante, a torta da mamãe estressada. Para a criançada ser feliz e a mamãe poder descansar um pouco também. Vai chegando freguesia, vai chegando freguesia, porque a nossa carne louca hoje é muito, mas muito louca. Vambora começar, Ivan? Vamos, eu quero saber se alguém conseguiu adivinhar do que é feita essa carne louca, que não é carne, porque a gente já sabe que é uma carne louca vegana. É vegana, é o primeiro prato meio vegetariano do mundo. Então, adivinharam? Eu vou dizer agora também, eu quero saber se você vai conseguir me ajudar a desfiar a banana. Vou, vou conseguir. Se eu não desfiar com a faca, eu destrincho na unha. Então, eu acabei de contar o segredo. O segredo é a banana. Na verdade, essa carne louca, que eu chamo de casca louca, porque ela é feita com casca de banana. O processo é bastante simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar a banana, porque ela vem com bastante sujeira e você tem que lavar ela por fora, para não ensopar de água dentro da casca. Então, o que a gente faz? Lava ela por fora, tira esses biquinhos, esse está até 100, tira o biquinho. Esse biquinho, nem preciso jogar fora, porque se a gente frita e tempera, ele vai muito bem na farofa. Eita! Ó o Xang, vou guardar isso para você. Quanto tem aí? Quatro? Guarda no congelador. É, eu vou no congelador, Xang. Quando a gente acumula um quilo, a gente faz. Você está trabalhando com a banana prata? Qualquer banana. Pode ser qualquer banana. Qualquer banana. Eu só prefiro que ela não esteja muito verde. Muita gente faz com ela verde. Tem gente que cozinha a banana inteira antes para fazer a biomassa de banana com a banana verde. Mas eu prefiro fazer com ela madura mesmo, porque eu acho que o sabor fica melhor. Se ela ficar muito verde também, às vezes pode ter cica, sabe a que trava a língua? Sim, um pouco de tanino. É, então o que acontece é que você não tem problema, você precisaria cozinhar um pouco mais. Então o processo é muito simples. Primeiro a gente tira essa polpinha aqui, sempre fica aqui grudada, ó. Então a gente tira essa polpinha de dentro, não precisa se preocupar se ficou um pouquinho, não. Tá tudo bem. É porque isso daqui pode dar mais gosto de banana e não se preocupa também que não fica com nenhum pouco de gosto de banana. As pessoas têm a impressão de que, ah, você vai fazer com cachorro de banana, vai ficar com gosto de banana. Não fica com nenhum gosto de banana. E o processo para desfiar é muito simples. Eu pego um garfinho, de preferência que seja mais fechadinho, para ela ficar um desfiado mais leve e não ficar grosseiro. Então é só isso, ó. Você vai passando... Acompanha o fio. Isso. Acompanha o fio e olha como é simples. Então a gente desfia a banana dos dois lados e é isso. O que vai acontecer? Ela vai ficar um pouco mais escura, assim, com o tempo. Só o tempo de você desfiando todas as oito bananas, ela vai ficar assim escura. E olha como ela já se assemelha à carne. Deixa eu fazer uma, então. Vamos, eu quero... Deixa eu fazer uma. Esse é o meu desafio. Eu quero ver você... Ô, Ivan, você sabe qual que é a minha banana predileta? Vocês sabem, meninas, a minha banana predileta? Qual que é, não? Não. Não. Banana predileta é a banana da terra. Eu gosto muito da banana da terra. E já vi que a banana da terra vai ser meio complicado aqui, né? Ela é um pouco mais grossa. Vai ficar grossa. É, mas eu já fiz também. É? Eu já fiz também. O que acontece é que se a casca estiver muito grossa, você precisa cozinhar um pouco mais para ela amolecer. Só isso. Corta o biquinho. Ó, Chiang, mais um biquinho para a sua farofa. Opa. Tá? Ah, tem que lavar antes. É, tem que lavar antes. É que essa daqui já está lavada. Lavar e enxugar. Aí vamos cortar. Agora, eu vou te falar. A banana, você põe para os passarinhos. De manhã eu ponho as bananas sempre para a corda e põe a banana lá num pratinho lá fora para os passarinhos. Eu também. Coloco banana em mamão. Você faz também? Faz também. É coisa de vó. Cheio de maritaca lá em casa agora por causa disso. Olha só. É coisa de... Ah, eu posso dar uma outra dica também do que fazer com a banana. Porque as pessoas pensam, eu como uma banana por dia, eu não vou descascar oito bananas de uma vez assim. Então, o que eu faço? Quando eu quero fazer muita quantidade, eu corto, coloco no congelador. Se você bate no liquidificador, ela congelada, vira sorvete. Se você bota chocolate, vira sorvete de chocolate. Se você coloca abacaxi congelado, vira sorvete de abacaxi. Mas sempre usando a banana como base. E há outro segredo também, que isso eu acho bastante importante de contar, é que você pode ir descascando uma banana por dia e guarda essa casca num saquinho na geladeira. Ah, tá. Eu já fiz até com oito dias daquela casca dentro da geladeira e fica ótimo, não estraga. Porque eu acho que a casca é meio efeito para isso, né? Para não deixar a fruta estragar. Então, ela dura bastante a casca. Posso escar aqui? Isso. Segue o fluxo. Isso. Do mesmo jeito que Deus fez aqui, ó, nós vai... Nós vai, ó, o português. Nós vamos, né? Esse português... Sabe o que é? Eu brinco com a língua portuguesa, depois eu viro um palhaço eterno aqui, ó. Só vai... É isso, com o tempo você pega mais prático. Mas você quer... Entendi, eu entendi seu recado. Mas espera, eu estou fazendo... É a primeira vez que eu estou destruindo uma banana assim, com essa técnica. Eu já destruí bananas de vários jeitos, mas... Ó, é isso mesmo? Você quer que os fios se separem? É para apertar mesmo? Os fios se separam e se você reparar na minha, eu sempre... Eu passo várias vezes e de qualquer jeito mesmo, porque é para ela ficar destruída. Se você faz muito fundo e puxa, ela fica com vários filetes. Não é isso que a gente quer. A gente quer como se fosse carne desfiada. Então, você pode fazer... Assim? De qualquer jeito, isso. Você quer que eu desfie? Ah, você quer que eu desfie? É. Que ela fique como carne desfiada mesmo. Isso, fica. Olha essa daqui, por exemplo. Eu posso misturar essa daqui com aquela lá? Tudo certo, né? Só não está oxidada. Pode, não tem problema. Não tem problema. Tá. Então... E a sequência qual que é? Então, essa é a parte que é um pouco mais... É um pouco mais trabalhosa, que é desfiar a banana. Ana, depois disso, é tudo muito simples, porque é basicamente refogar tudo. Então, aqui a gente tem a cebola, uma cebola e meia. Eu refoguei aqui, já está bem douradinha, porque eu sempre digo que eu gosto de... Eu acho até que o pegar no fundo da panela dá mais sabor ao alimento. Eu fui criado assim pela minha mãe, né? E aqui eu estou refogando cebola e alho. Quando estiver bem quentinho, a gente joga a banana desfiada, a casca da banana desfiada. Ela vai dar uma refogada. O barulhinho. Aqui tem... Quantas bananas aí? São oito bananas. Oito. Cascas de oito bananas. É claro que você tem que dar uma analisada. Se é uma banana muito grande, você coloca sete. Se são bananas pequenas, você pode colocar nove. Mas isso vai depender também da quantidade que você tem. Depois de refogar bem refogado essa banana, a gente vai inserir os pimentões. Pimentão verde, um pimentão verde, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo. Eles vão trazer todo o sabor, né? A gente refoga mais um pouquinho. Na verdade, a gente tem que refogar bastante essa etapa aqui para ficar bem molinho o pimentão. Depois vai a cenoura e o shoyu. E o molho de tomate. Agora vai tudo, na verdade. Olha como é fácil. Porque vai tudo de uma vez. Delícia. Mexe um pouco. Aqui a gente vai ter que prestar um pouco de atenção, porque pode ser que seja necessário, ao longo do cozimento, jogar um pouquinho de água, se estiver pegando muito no fundo da panela. E os temperos, que são louro em pó, cominho em pó também, sal e eu coloco sempre uma pitada de açúcar, que é para quebrar aquela acidez e tudo mais, né? Legal. Então, enquanto cozinha tudo... Mexe, tampa e agora o serviço é com o fogo. Eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino para você. A pimenta do reino. E a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco você vai ver a transformação da banana em carne louca. Só aqui. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. A cozinha do pó, essa boca um mil toques, mil toques de prazer. A cozinha do pó, que é belificada por você. Muito bem. Olha, estamos de volta e hoje o Ivan está mostrando para a gente como você pode fazer uma carne louca com casca de banana. Isso. Banana nanica, banana prata, banana da terra. Tanto faz a banana que você gostar de comer. Isso. E fica, gente, um perfume mesmo, de um refogado. Esses temperos que você colocou, o louro, o cominho. O que mais você colocou aí? É... Cominho, louro, pimenta do reino... Cominho, louro, em pó. Sal e açúcar. Nossa, ficou muito bom. Olha só isso. É impressionante porque fica com bastante sabor de carne. Eu apresento essa casca louca para as pessoas que comem carne, porque eu sou vegano e eu não como carne. E as pessoas comem jurando que é carne. É 30, 40 minutos e ela chega nesse ponto assim? Isso, bem molinho. Dá para vocês sentirem... Vamos fazer um sanduba aqui. Como ela está desfiada, igual a carne. Nossa, é a mesma textura. E o sabor é impressionante. Você não diz que é banana. Peraí, deixa eu cortar outro que eu esqueci o meu toque. Tá, é bem quente. Tá quente? Não, mas é só para o pessoal em casa. E assim, o valor, né, cai brutalmente, né? Olha... Fiz até um buraquinho aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa. O segredo mesmo dessa... De montar a casca louca... É muito recheio. Entupir de recheio. Esse negócio de recheio pouquinho não está certo. Tem que ter muito recheio. Olha isso. Olha isso. Ó. Primeiro sanduba de casca de banana da minha vida, hein? Vai provar. Olha que delícia. Eu vou, se não tivesse tão quente assim... Tem aquele lá. Ah, eu vou... Eu vou experimentar um pouquinho da carne aqui, ó. Deixa eu experimentar. Deixa eu pegar aqui, ó. E é muito interessante contar para as pessoas que a gente pode fazer o tradicional, que é o sanduíche de carne louca. Mas a gente também pode servir num prato, pode ser empratado. Ah, sim. Sim. Como também a gente pode usar como recheio para diversas coisas, como torta, como... Se eu jogar um pouco de farinha de trigo aí, eu faço um croquete. Com certeza. Com certeza. Olha, chefe, essa é uma boa ideia, hein? Hum... Muito bom, gente. E, ó, eu vou falar uma coisa. Se não me falasse... Não diria. Hum... Quem diria? Muito bom, chefe. Gostou? Parabéns, hein? É um prazer. Ó, o Mr. M que se cuide, tá? A receita está no site, você pode pegar lá. Você quer dar o seu serviço? Ah, eu queria sim. Eu queria falar para as pessoas que eu tenho um canal e me sigam. É Pecado Vegano. Vegano, dá uma olhada lá que tem um monte de coisa interessante, receitas também. E eu também falo sobre a filosofia vegana. Tá legal, muito bem. Obrigado pela sua visita, viu? Tudo de bom. Certo, muito obrigado. Luíta, a receita está no site, é band.com.br barra cozinha do Borque. Luíta, temos lançamento literário hoje? Pois é, Daniel, temos sim. É um livro muito legal, bem interessante para aquelas pessoas que são interessadas em nutrição ou estudantes da área. Ele se chama Tabela de Composição de Alimentos, Suporte para Decisão Nutricional. É da Sônia Tucunduva. Olha só. Na real, Daniel, são várias tabelas de todos os alimentos que você pode imaginar. E o que eu achei bacana é que além dos alimentos in natura, ele também fala do tradicional arroz e feijão, ele fala de pizza, massas, mas ele também fala de fast foods e ele também fala de pratos bem brasileiros, tipo a nossa feijoada, o acarajé baiano, pato no tucupi e muitos outros. Deixa eu ver? Dá uma olhada, é bem legal. Você deu uma olhada, Xang? Já. É? A Xang até marcou um negócio aí para te mostrar. Ah, olha só. Bem legal, né? Empadão de palmito. Ah, aí tem... Precisa um lugar. Nossa, tem assim, ó. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, B12. Todas as vitaminas que tem dentro do empadão. Aí estão as receitas e aqui estão as vitaminas e os nutrientes. Caramba, que trabalho. Mas vai rachar uma lenha? Não é? Não é? Que vontade de decompor o alimento. Legal, gostei. Muito bom. Tá, Xang, decora. Tá? Decora duas páginas aí. A base. O tambaqui é um símbolo da gastronomia de Rondônia e é o peixe mais consumido da região. Por esse motivo, a nossa parceira da TV Meridional, Bruna Bastos, foi mostrar um pastel muito famoso e recheado com esse peixe delicioso. Pastel de peixe. Vamos ver? Quem não gosta de comer um tambaqui assado, hein? Aqui em Rondônia, esse é um dos pratos mais consumidos e que agrada o paladar de muita gente. Mas e quando se trata de aperitivos? Você já ouviu falar no pastel de tambaqui? Nós viemos aqui nesse famoso restaurante de Porto Velho mostrar pra você essa super receita que tem atraído muitas pessoas. E nós estamos aqui com a chefe Janete Clerc, que é quem prepara e faz essa delícia aqui na casa do tambaqui. Janete, há quanto tempo o restaurante oferece essa novidade? Há mais de três anos que fazemos o pastel de tambaqui e é um sucesso. O aperitivo é muito procurado? Sim. Por ser diferente, né? Por ser... Por fugir do tradicional, né? Por ser um pastel de peixe, né? Que foge do tradicional, que é o de carne, de queijo, de calabresa. Então, o nosso pastel é super procurado. O empresário, Adrianilson Pinheiro, explica como surgiu a ideia do aperitivo. O pastel de tambaqui surgiu pra resolver um problema da casa. Nós não queríamos que o peixe que fosse pré-assado num dia passasse para o outro dia pra servir aos clientes, né? O peixe ficaria ressecado. Então, nós ficamos com uma dúvida no que fazer com esse peixe. Onde surgiu a ideia de fazer pastel de tambaqui. Confira o passo a passo dessa deliciosa receita com a chefe Janete Clé. Começamos com o peixe pré-assado. Desfiamos ele. Pegamos numa panela, colocamos azeite, a cebola pra dourar, tomate, pimenta de cheiro. Misturamos tudo. Pra finalizar, usamos o requeijão. Depois que mexemos bem tudinho, colocamos nas massinhas e fechamos. Pra finalizar, fritamos eles. E agora eu vou pra melhor parte, que é degustar esse pastel delicioso, que com certeza tá dando água na boca de todo mundo. Delícia, hein? Muito bom, fiquei com vontade. Tambaqui maravilhoso. No próximo bloco, também vou fazer um peixe. Olha, eu vou preparar pra você um peixe no forno maravilhoso, tá bom? Não sai daí, que você vai gostar demais. Até já. Bora pra sugestão do dia, prato do dia. Hoje eu vou preparar pra vocês um filé de peixe assado. O melhor jeito de comer peixe na minha casa é um peixe frito com arroz e feijão. Porém, vocês que acompanham o programa sabem das restrições familiares que eu tenho. Não são nem restrições de saúde, são restrições amorosas. Porque a minha esposa chega e fala, mas amor, você vai comer fritura de novo. E eu falo, mas o peixe frito é o melhor. Ela fala, mas você sabe cozinhar, não dá pra inventar outro peixe? Eu falo, eu vou inventar. Inventei. E ficou maravilhoso, tá? Muito bem. Se você tem uma esposa que nem a minha, coma esse peixe levado ao forno que você vai amar, tá bom? Chega de trabalhar, neném. Vamos ao que interessa. Vamos começar a nossa receita preparando um delicioso molho branco, um creme branco bem gostoso, pra quando você fizer o peixe, ele não ficar ressecado. Porque quando a gente leva o peixe pro forno, um dos, vamos dizer assim, detalhes importantes é que nem ele fique cru, mas também ele não fique ressecado. E o forno é um lugar que você não tem muito acesso. Então a gente fazendo um cremão gostoso branco, vai manter a suculência do peixe, o sabor do peixe, todo o aroma do peixe, tá? É uma dica que eu te dou. Manteiga, farinha de trigo. Vou queimar um pouquinho essa farinha de trigo aqui na panela. Ó, já fica fogo bem alto esse fogão, tá uma beleza. Ó, já dá um perfume de amêndoa, farinha queimada. Aí eu vou colocar o leite aos poucos. Dá um golpe, dá outro golpe. Ó, quando eu fazia cozinha, muitos anos atrás, olha, eu ficava bem nervoso na hora, principalmente fazer ao vivo um molho branco. Eu falava, aí vai empelotar, não vai empelotar, vai empelotar, não vai empelotar, sabe? Mas aí eu fui pegando o jeito e eu aprendi, ó. Hoje eu compartilho com vocês. Você vai gotejando o líquido e aos poucos você vai hidratando a farinha. É raro dar shabu, é raro. Tá vendo, ó? Demora um pouquinho mais, mas você vê que a farinha tá lisinha. Chiang, compareça à aula internacional da Cozinha do Boric, por favor. Opa, venho pra ajudar. Isso, welcome. Ó, você pode ir fazendo esse molhinho pra mim, vai zelando com ele. Daqui a pouco você coloca esse creme de leite, tá? Colocar um creminho de leite nesse peixe, por favor. Noz moscada, elas moscadas, todos moscados, tá? Coloca um pouquinho pra nós. Vai, pouquinho de noz moscada, Chiang. Por gentileza que tô exausto, tô... Eita! Fugiu, tá vivo. Cuidado, é só a noz, a unha não. Isso, bom. Um pouquinho de sal, Chiang. Muito obrigado. Um pouquinho mais. Ó, pode pôr o creme de leite, pode pôr requeijão, pode pôr jogurte, tá? Vamos pôr já? Pode. Você dá conta aí? Pode, acho que eu vou desligar. Você vigia ele pra mim? Isso. Agora vamos ao nosso pescado. Obrigado, Chiang. Daqui a pouco a gente vai solicitar o molhão, tá? Pessoal, eu tô trabalhando com a tilápia, ou também conhecido como St. Peter, pra ficar mais chique. Mas a nossa tilápia, ela parece um tambaqui. Olha o tamanho dessa tilápia. Ó. Olha isso. Olha o tamanho dessa tilápia. Tá bonita. Tá bonita. Vou temperar com sal, suco de limão, pimenta do reino. Tempera na hora, viu gente? Não vai deixar esse peixe no suco de limão aqui, senão vai cozinhar tudo, vai virar um ceviche, tá? Ô Daniel, tá pronto aqui. Tá pronto? Tá pronto. Tá ótimo. Muito obrigado, Chiang. Aqui no refratário, ó, eu vou colocar um pouco de azeite. Vou colocar, essas batatas estão cortadas em rodelas e pré-cozidas, só escaldadas na água, pra dar uma adiantada nela. Senão ela vai pro forno, ela vai ficar crua e o peixe vai ficar esturricado, tá? Entendeu a jogada? Dá uma adiantada no cozimento da batata. Eu vou dar uma mordida pra você ver o ponto, tá? Tá macia, mas ela tá íntegra ainda, crocante, tá? Não vai jogar de volta. Não vou jogar? Não. Vamos comer, vai. Agora tem que lavar a mão. Ó, pessoal, entenderam aí a situação? Batata cozida. Batata cozida. Cebola. Cebola picada. Em cima da batata. Fácil? Gostoso? Agora vamos pegar as unidades de peixe. Ó, vamos temperar aqui. E aí a gente vem, põe um peixão aqui, tilápia. Ah, Daniel, pode ser outro peixe? Pode ser outro peixe, o filé é que você tiver acesso. Sim, com menos vinha. Ó. Aí. Vou colocar esses três, tá? Aí eu vou colocar, pessoal, um pouquinho de ervas de Provence. Ou uma outra erva que você goste. Tá? Tomilhozinho. Até um orégano. Aí. O queijo. Ó que beleza. Tá? Queijo meia cura. Bem pouco. O molho. Porque eu vou pôr o molho. Isso. Ó. Só um cheirinho, tá? Eu vou reservar ele depois pra ir por cima. O molhão. O molhão. Tá um silêncio. É. É, tá esperando, sim. Todo mundo querendo ver. Sabe o que é legal? Esse prato que é um prato único. Você tá fazendo aqui, já tem a batata, aqui já tem o peixe, já tem o carboidrato. E é bonito. Agora, o queijo por cima, pra gratinar, levar ao forno. Ó, queijo meia cura, mozzarella, se hoje é meia cura. Eu usei o queijo meia cura em alguma outra receita, mas foi no bom bocado, né, Shang, que nós usamos? Sim. Foi ontem? Foi. Aí ficou. Mas é no doce. Foi no doce, mas é o mesmo queijo, filha. Tinha que inventar. Não vou comprar a mozzarella, a gente já comprou. Já tem aí. Já tem aí. Tá? Não precisa papel alumínio, não precisa nada, vai pro forno. Deixa eu mostrar o nosso peixão aqui assado. Ah, Daniel, posso incrementar com o quê? Menina, pega umas bolas, pega uns pedacinhos de maçã, pica a maçã, refoga no molho branco, junto com a manteiga, a maçã. Se você tem um boleador de maçã, umas bolinhas de maçã, junto com aquela manteiga queimada e a farinha, dá uma aquecida nessa maçã, assim, ó, uma boa passada nela, e faz esse molho branco com pedacinhos de maçã. E aí joga em cima do peixe. Nossa, que fechada. Eu só não falo da banana, porque a banana combina muito com o peixe, mas ela pode desmanchar muito no molho branco, tá? Quer anotar a receita, minha linda? Vamos lá, lápis e papel na mão. Um quilo de filé de peixe, sal, suco de limão, pimenta do reino a gosto. Tranquilo, temperou o peixe, uma lata de creme de leite sem soro, para o molho branco. Uma xícara de chá de leite, para o molho branco. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Duas colheres a três de sopa de manteiga. Sal, noz moscada, que você viu a Jang colocando aqui. E já era, deixa eu cozinhar um pouquinho e já colocar por cima do peixe. A cama, eu fiz uma caminha de batata cortada em rodelas, cozida ao dente. E um pouco de cebola, rodelas de cebola sobre a batata, tá? Não esqueça de colocar um pouquinho de azeite ou uma manteiga, alguma coisa no fundo do refratário, para a batata não agarrar lá no fundo e ficar tudo queimado, tá? Pode levar para o forno, depois de você colocar aquela cobertura gostosa de queijo. 200 graus, 40 minutos, tá? Fornão, quente, 40 minutos. Você vai ter seu peixão aí, maravilhoso, tá? Luíta, temos participação popular, Luíta? Vamos ver, joga lá no telão para eu ver. O povo fala, o nosso povo fala. Olha só essa foto, Daniel. Que coisa mais fofa. Bom dia, chefe. Olha nós aqui fazendo a trança doce. Vem um dia aqui, olha só, Cuquinha Legal. Eu acho que é uma creche, Daniel. Olha só, as crianças fazendo a rosta. Que legal. Muito bem. Um beijo para todos vocês que estão aí, viu, trabalhando. Não tem o nome, né? Cuquinha Legal. É, um beijo pessoal da Cuquinha Legal. Um beijo, amei ver vocês aí trabalhando. Muito legal. Podem mandar a foto de como ficou a rosca depois, né? É. Olha só, Paloma Cruz, bom dia. Amo a Cozinha do Boric, programa maravilhoso. Beijos. Muito obrigado, Paloma. Um beijão para você também, tá? Temos beijo também da Marleide Oliveira, que está adorando o seu programa. Marleide, obrigado. De Aracaju, não chegamos longe, hein? É. Thelma Boleira, sou sua fã, amigo, professor de todas as manhãs. Abração a todos vocês, ótimo dia. Legal, obrigado, Thelma. Um beijão para você. E se você quer mandar um e-mail para a gente, quer mandar uma mensagem para a gente, como é que faz, Luíta? Olha só, pelo e-mail é cozinhadoborque, arroba bandi.com.br. Também pode entrar em contato com a gente através do Facebook, do Twitter, do Instagram. Todos eles são arroba cozinhadoborque. Encontra a gente lá, dá sua curtida, segue, manda recado que a gente adora. Muito bem. Você pode conferir também as nossas receitas no site bandi.com.br barra cozinhadoborque. Lá é o site oficial da Bandi, você encontra as nossas receitas por lá, tá bom? Chiang, vá cuidar da Cecilinha. Olha, infelizmente sim. Ela tá bem? Tá bem. Tá bem animada. Tá bem animada? Animada. Você tá com uma cara de sono ou ela tá com uma cara de animada? É, ela só carrega cinco minutos e funciona dez horas. É que nem celular japonês. Carrega cinco minutos e funciona dez horas. A gente vai ficando por aí, na sequência vem as superpoderosas no comando da Natália Leite. Beijo e até. Tchau, pessoal. Bora, meninas? Vamos. Bora, vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos tomar café. Eita bagaceira. Você está chegando.